Ah não, que é isso? Isso é sexy, tá mano? Ah não Isso é sexy, mano Que é isso, cara? Muito obrigada Que que é o bebê chorando? 10 caribis Ah, mano, me manda 10 caribis que eu fio até A bola do meu bagulho, mano E todos nós, você tá zoando, pai Eu pego até aqui, ó Até não calcanhar, véi Fio essa p*** toda aqui, mano, né?